Está ventando muito! Chove, para, chove, para! Eu estou aqui atravessando uma ponte na Lagoa da Conceição, estou aqui no centrinho E a minha intenção hoje é ir para o centro de Floripa E estou torcendo para o tempo firmar porque é chato, né? Ficar na rua assim com o tempo chuvoso... Vai dar certo! Música Aqui o centrinho de Lagoa da Conceição tem de tudo Quem quiser sacar dinheiro tem aqui nesse shopping Via Lagoa É o único lugar que eu achei aqui para sacar dinheiro E aqui tem restaurante, tem posto de gasolina, tem lojas, tem de tudo Inclusive ponto de ônibus, né? Para a gente pegar ônibus para outros lugares Vou pegar aqui um ônibus, aqui desse lado, para o centro de Floripa Bem, cheguei aqui no centro de Floripa, eu desci no terminal aqui do centro, o Ticém E como que eu fiz para chegar até aqui? Eu estava no Largo da Conceição, eu peguei um ônibus até o terminal do Largo da Conceição, que é o TILAG E no próprio TILAG eu peguei um ônibus até o Ticém, que é o terminal aqui do centro de Floripa Nesse instante eu estou no Largo da Alfândega e eu estou de frente para o Mercado Público aqui de Floripa Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o interior Aqui o Mercado Público, estou no Largo da Alfândega Nessa direção aqui a gente chega até o terminal rodoviário Rita Maria Tem a ponte Ercílio Luiz, que é muito conhecida Para cá fica o terminal de integração Ticém, que foi onde eu desci para chegar até aqui Fica bem de frente para o Mercado Público E nessa direção contrária fica a Praça 15 de Novembro e a Catedral Metropolitana de Florianópolis Para essa direção aqui E aí E aí E aí E aí E aí Caldas de cana de café da manhã A decoração de Natal ainda está aqui E aí Hoje É dia 6 6 de janeiro Estou próximo do Mercado Público aqui de Floripa Achei umas feirinhas aqui também, ó Tem uns prédios bem bonitos aqui atrás Caldo de cana a gente encontra aqui para tudo quanto é lado também Aqui é o Largo da Alfandega Esse prédio aqui está de reforma Tem reforma Vou mostrar um pouquinho Já avistei uma igreja Vamos lá visitar Igreja do Rosário Subindo aqui as escadas 250 anos de fundação Tem uma placa aqui Quando foi isso? Em 2000 Muito obrigado Digo Obrigado Depois Palácio Cruz e Souza Aqui em Floripa, centro de Floripa Olha que lindo! Uma pena que não vou conseguir visitá-lo porque ele está passando por uma manutenção interna Hoje é dia 6, exatamente o dia que eu estou chegando aqui no centro histórico de Floripa Aqui no Palácio Cruz e Souza fica o Museu Histórico de Santa Catarina Ao lado tem a Praça 15 de Novembro, que é bem conhecida aqui no centro de Floripa E de frente para a Praça e de frente para o Palácio fica a Catedral Metropolitano de Florianópolis Vamos lá conhecer a igreja Obrigado! 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 E aí 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 Uma das principais atrações do centro histórico de Floripa É com certeza a Catedral Metropolitano de Florianópolis Que é dedicada à Nossa Senhora do Desterro E é sede da Arquidiocese de Florianópolis O edifício existente hoje foi concluído em 1773 Onde antigamente ficava a Igreja de Nossa Senhora do Desterro Em 1908 o local foi elevado à categoria de Catedral A Igreja é bem grande e conta com também um grande acervo de arte sacra Como vocês podem perceber no vídeo Ainda como parte do acervo A Igreja possui um órgão alemão de 1924 Alguns sinos de 1922 E vitrais belíssimos feitos em São Paulo de 1949 Lado aqui externo da Igreja Acabei de fazer a visita Lindíssima a Igreja por dentro O tempo já abriu, ó Como Deus é bom, né? Fiz as minhas orações Pedindo que esse ano de 2022 Seja um ano muito abençoado para todos nós Deus é bom, né? O tempo todo Um pouco aqui da Praça 15 de Novembro Que fica ao lado do Palácio Cruz e Souza Ainda tem um pré-zap aqui Tem um coreto revitalizado aqui atrás Praça bastante simpática Bem preservada, bem cuidada Alguns amigos ali jogando dama Uma árvore bonitona aqui, ó Bem aqui ao lado da Praça Fica o Museu de Florianópolis Nesse prédio aqui amarelado O Museu de Florianópolis Situa-se no prédio onde até 1930 Funcionava a casa de câmera e cadeia O museu foi inaugurado em 2019 E tem o intuito de expor a história da capital Desde os períodos anteriores à colonização Até os dias de hoje No térreo do museu Há três espaços expositivos Um destinado ao legado da casa de câmera e cadeia Um para exposições temporárias E outro destinado às histórias orais De alguns personagens marcantes da ilha Há outros ambientes também que você pode visitar Existem espaços educativos Para palestras, oficinas Há salas de exposições O museu é super interessante Não é tão grande Então dá pra visitar sem dificuldade nenhuma E ainda você conta ali no finalzinho do passeio Com uma visão diferenciada Digamos assim, da praça 15 de novembro É um passeio super legal Super interessante Vale a pena Museu muito interessante Ele tem dois andares Não tem tanta coisa pra ver Mas é um museu extremamente rico Que conta um pouco sobre a fundação da cidade Toda a sua história Tem também uma pegada um pouco mais contemporânea Apresenta alguns assuntos relevantes pra cidade atualmente Então é um museu que vale muito a pena conhecer Dez reais a inteira, cinco a meia Aqui ao lado da entrada principal Tem uma entrada pro café Aqui é um prédio anexo que tem o café Também do museu E aí E aí E aí E aí E aí Chegando aqui na igreja de São Francisco. Aqui de frente para esse brasão tem uma salinha. Mostrando como foi o processo de restauração aqui da igreja de São Francisco. Essa restauração começou em 2011. Aqui tem algumas imagens de como era a igreja antes, a fachada. Aqui em 1970, depois em 96, aqui em 2011. E aqui a fachada após a restauração. Aqui tem algumas imagens de como foi essa restauração. Bem interessante. É uma salinha curtinha. Tchau, tchau. Vamos passear um pouquinho pela Avenida Beiramar. Já é finalzinho da tarde, 6 horas agora. Tava lá no centro de Floripa. Aí eu não podia deixar de vir aqui para dar uma caminhada. Pegar esse ar fresquinho, ver o porro do sol que não vai ter. Mas enfim, dá uma caminhada. Já é válido. Olha que imensidão. Aqui é um calçadão, uma orla. Então tem muita gente caminhando, correndo, andando de bicicleta. Olhem aonde eu estou chegando. Ponte Ercílio Luz, cartão postal aqui de Floripa. Queria ter chegado aqui um pouco antes, mas eu fiquei um bom tempo lá no centro de Floripa e realmente não deu. Eu cheguei aqui já no finalzinho da tarde. O tempo está nublado, né? Então não dá para... A imagem não está tão linda assim, né? Mas aqui é uma região bem bonita. Aqui é a ponte Ercílio Luz, bem conhecida aqui em Floripa. Aqui fica o Forte de Santana. Aqui, olha. Que dá para ter uma visão bem legal aqui da ponte. E isso aqui é imenso. E aí